Oi gente, eu vim aqui pra contar uma fofoca sobre o The Four, programa que estreou aí com a nossa rainha Xuxa. Está aqui do meu lado o Manso, que veio fofocar comigo, né Manso, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem e ansiosa e feliz, porque o Manso já é um dos finalistas do The Four. Tá lá na cadeira, né Manso? Tô lá na cadeira, foi uma surpresa, né, de eu ter começado nas cadeiras. O primeiro episódio aconteceu aí, foi muito loucura, a gente entendeu que o nível do programa não é uma brincadeira, assim. Tá todo mundo vindo com muito gás pra tomar o nosso lugar, mas eu também tô com muito gás pra defender o meu. Olha só, na próxima quarta-feira, então, no próximo programa, a gente vai conferir o Manso lá. Você pode desafiar alguém? Alguém pode te desafiar? Você pode sair? Você pode continuar? Como que é? Dá uma palinha aí pra gente, conta aí. A dinâmica do programa é a seguinte, pessoal, a gente começa com quatro na cadeira, né, eu sou um desses quatro, e aí os desafiantes vão entrando e tentando tomar o lugar da gente. No primeiro programa, eu dei a sorte de não ter sido desafiado, mas agora no segundo, com certeza, alguém não vai me deixar nessa mamata de novo, e alguém vai me desafiar e eu vou lutar aqui por Goiás e vou garantir essa cadeira pra gente. Olha, a gente vai contar uma coisa engraçada, porque nós recebemos o Dani Queiroz, que é seu compadre, que coincidiu de vocês dois estarem lá, mas graças a Deus não competiram, não tiveram que se enfrentar ali não, né? Exatamente, foi, inclusive foi muito emocionante, né, quando eu ali nas cadeiras e eu vejo o Dani entrando e brigando por um lugar, e o pessoal levar isso também, né, pro programa, o Brasil inteiro ficou sabendo dessa situação de que eu era padrinho do filho dele, enfim, nossa, lembrar aqui o repito. Agora, conta aqui, como que tá pra você participar, poder participar de um programa que já estreou com tudo, apresentado pela Xuxa, né, porque a gente tem que puxar uma sardinha pra ela também, como que foi pra você, como que foi pro coraçãozinho? Olha, mágico. Eu vivo de música, mas eu não vivo daquilo, aquilo ali é uma magia que você não entende. Quando a gente foi no estúdio, conhecer o estúdio, e a Xuxa, inclusive a Xuxa é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Tipo assim, a gente às vezes fica com esse receio, nossa, é uma rainha, assim, vai ser intocável. Não, ela é super acessível, super gente da gente conversa, sabe, muito bacana. E aí a gente, no ensaio, no dia anterior, a gravação foi, nossa, incrível, assim, conhecer tudo, o esquema de como seria, foi incrível. Então vamos fazer o seguinte, deixa um convite pro pessoal poder assistir o The For, e claro, torcer por você, né? Com certeza, pessoal, quarta-feira, religiosamente, às dez e meia da noite, vocês têm um compromisso comigo e com a minha grande amiga Xuxa, não é verdade? Ah, tô tirando onda, não tô? Dez e meia, TV Record, torce por mim lá em Goiás, nas cadeiras, e eu vou chegar no final. I might stay every day I want to try every day I want to try every day I want to try every day The burning girl I'm broken smile I'm scared if she wants to stay I want to try and live We love Obrigado.